Oi todo mundo, eu vim fazer meus favoritos de outubro Antes de eu começar, tenha em mente que alguns produtos que eu mostrei no 20 de setembro Eu continuo sem meus favoritos desse mês, mas que eu não vou mostrar de novo Pra não ser uma pessoa repetitiva Então, na verdade, o desse mês é menor Vou começar falando de dois esmaltes que eu andei usando bastante Que são de uma marca que eu não conhecia, chamada Top Beauty E eles falam que é Ultimate 3D Dizem que é holográfico, não acho que é holográfico É mais, tipo, vários glitters de várias cores juntos E eles são bem transparentes na unha E eu normalmente passo com uma camada de outra cor por baixo Por exemplo, esse daqui normalmente com cinza E esse daqui com uma cor meio malva Pra poder ficar a cor mesmo Mas eu não acho que sejam holográficos que nem aqueles que a gente vê lá de fora Mas eu ando usando muito mesmo assim Esse daqui, o nome fica bem escondido Tá bem pequenininho no canto Mas esse meio malva se chama Psy E este prato se chama Shop Wave E eu ando gostando bastante porque a unha fica muito bonita com eles Não importando se são holográficos ou não Outra coisa, tem mais um batom Que na verdade é um pouco parecido com o batom da Duda Que eu mostrei mês passado Que eu mostrei mês passado Se chama Bossa E é um rosa bebê mate cor de boca É rosa bebê mate Mas puxado por um nude mistura cor de boca E esse daqui é da Tracta E se chama Crystal Adore Eu nunca dei bola pra Tracta Mas eu testei a base HD E eu me surpreendi E eu já tinha ouvido a Alê falar dos batons da linha Crystal Mas dela foi o Crystal Bliss A Alê foi a minha dora do segundo lugar do meu concurso mês passado E ela começou a fazer vídeos E ela é um amor Enfim Mas é um rosa também Meio pálido, meio bebê Só que ele dá uma cobertura mais molhada E ele é menos pigmentado É mais nude Então esse daqui é o Duda E esse daqui é o da Tracta O da Tracta é bem mais nude Bem mais claro Mas se você olhar os dois na embalagem Você consegue ver Alguma semelhança Só que o da Tracta é realmente mais nude E eu estou usando ele Agora Gente, eu gostei muito Tanto de como ele Vai nos lábios Assim Eu sinto que eles não estão ficando ressecados Pelo batom Como a cor eu achei linda Porque dá um efeito molhado Cremoso Mas não tem brilho Nem cintilância Nem shimmer Eu não gosto de batom Que tenha brilho nem nada A única coisa que eu não gosto Assim como da base Eu não sou a maior fã do mundo O cheiro dele O cheiro não faz minha cabeça Depois Eu tenho o delineador em gel marrom Da Pink Gloss E eu ando usando muito delineador em gel E o marrom eu tenho usado Tipo, sempre que eu quero ser um pouco mais arrumada Pro dia a dia Eu estou usando ele agora também Então ele dá uma definida Nos olhos Mas ele não fica tão pesado Quanto o preto E eu gosto muito dele Ele não dura tanto Quanto o meu Black Track da MAC Né? Fluidline preto que eu uso Mas se eu passo uma base Por baixo Daí ele segura igual Enfim Estou usando muito Ah, ele é a cor 11 Mas no site da Pink Gloss Ele está com marrom Daí A única coisa para olhos Eu tenho dois lápis Da MAC Um É o meu lápis de olho É a fórmula preferida Que é o PowerPoint E pencil da MAC Porque eles são a prova d'água E são muito macios Muito gostosos de esfumar Esse daqui é o Duck Que é o marrom Claro Eu ouvi o barulho Mas tudo bem Que é o marrom claro Eu tenho o Stubborn Brown Que é o marrom mais escuro Pode ver Esse daqui é o Duck Esse daqui é o Stubborn Brown Que já está quase acabando Eu realmente uso muito este Então dá para ver O Stubborn Brown É bem mais marrom Bem mais escuro Então esse daqui Eu ando usando muito Também no dia a dia Seja para fazer um delineado Mais sutil E mais esfumado A gente aos cílios inferiores Como eu também gosto De passar por dentro Da linha d'água Que dá uma definição Que você quase não vê Mas assim Você não percebe o que é Mas você vê que está mais definido E a Nala está procurando Petróleo no meu tapete Por isso o barulho O outro também é o lápis da MAC Mas essa aqui é uma outra fórmula Que é a Ico E esse aqui se chama Fascinating E é um branco Puramente branco E eu amo ele Porque eu não consigo achar Um lápis branco decente Nacional Então Eu uso este Porque lápis branco Para mim é muito legal Eu acho Bem variados os usos dele O outro é um gloss Da linha Capricho E esse daqui é o pink Alguma coisa que eu não lembro Nila Clove Alguma coisa assim Mas ele parece super assustador No tubo Mas ele não é Ele na verdade Fica só um tonzinho De roxo Bem de leve E ele é lindo Para sair de noite Ele fica um tom de roxo Bem leve E como eu uso ele Eu tenho essa lip tint Da Bourjois Que é na cor Cyber Cassius Infelizmente Esse daqui foi descontinuado Eu adoro Eu queria ter mais cores Mas o que eu faço É que normalmente Eu ponho ela Aqui Vou espalhar um pouco Para ficar mais ou menos Como fica nos lábios Nos lábios Fica bem Esse tonzinho Meia ameixa E eu gosto de jogar Esse gloss por cima Porque fica muito bonito E tipo Fica um vinho Assim Mais fechado Mas não fica muito pesado E fica lindo Para sair de noite Ou quando você quer Sente mais sofisticada Mas não está afim De ir com vermelho Então eu adoro A combinação que fica Então fica assim Esse daqui é o gloss sozinho E esse daqui é a combinação Que eu estou gostando de usar E por último São dois pincéis Os dois da Sigma Esse daqui veio No kit 12 pincéis Que é o SS266 Mas agora deve estar Com outro nome Se eu achar Eu ponho para vocês Que é o chanfrado Porque como eu ando Usando muito delineador em gel Eu ando usando muito ele E ele é o chanfrado perfeito E o Flat Top Synthetic Kabuki Que é o F80 Que na última resenha da Sigma Tipo assim Falei muito bem dele Eu continuo falando muito bem dele Toda a base que eu aplico com ele Fica muito boa E assim Tem algumas bases Que eu percebo Que é melhor aplicar Com tua fibra Com o pincel tradicional Esponjinha, dedos Mas esse daqui Dá certo para todas As que eu tenho ao menos E são esses então Os meus favoritos De outubro Eu vou filmar os livros Que eu li esse mês Que muita gente quer saber Agora de livros Então muito obrigada Para assistirem Por tudo Espero que tenham gostado Dos nomes de produtos Que eu citei Inclusive as cores Estão lá embaixo No blog de informações E é isso Tchau 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 Tchau